Estou feliz pela tá, pela pouca, mas... Valeu, Projeta! Valeu! Não tenho nada pra dizer, na real, porque se em 51 dias eu não tiver dito ou vivido algo que tenha marcado algo bom em vocês, nada que eu diga agora é capaz de fazer isso. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso. Muito! Foi bom em tudo! Obrigada, irmão! Obrigada! Obrigada, Projeta! Obrigada! Diago! Obrigada! Sorria que eles estão te filmando! Sorria que o Brasil tá gravando! Os 20 se matando pelo dia! Sorria o julgamento bem-vindo! Sorria o paredão tá tão lindo! Serei o sereio BBB até o fim! Uhul! Uhul! Tira fora! Vamos! Aí! Aí! Fui! Valeu! Obrigada! 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 Obrigada.